Mãe, eu vou falar que o bebê, o nome é Sting também Danta, vamos lá, mamãe, tu vai O chão e o teto são meus, os sentimentos são meus Eu já tuvei claro, alguém me entendeu, é tudo meu, 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 meu Foi o que eu disse, é tudo meu Você vai Eu tenho mais na mochila Legal Vai aí Pequenininha Para que ele está em bem de você Se você quiser saltar por aí Você precisa de energia Que nada se compara É bom demais, tente também Forte a energia Sempre é bom, sempre é bom E nada se compara a esta sensação de se mexer e tirar os pés do chão Para que para que para É bom demais, tente também Forte a energia Sei que você tem Se subir, tem que descer, é o que sempre dizem Mas se você plantar, vai colher Mas se você plantar, vai colher Porque se você ser, vai sofrer, vai te dar colher Se tudo quer cantar, sei que vai cantar Foi tão boa, como o papo se nascer É tão gostoso Vamos se eu plantar e colher Porque se você tem que descer Não dá pra brincar e pra fugir Se você tem que descer Se você tem que descer Se a coisa nos dá Temos que aproveitar Coisas boas Temos que plantar E as coisas boas Temos que plantar Não tem beijinha É só plantar que vai frutar Agora sim, podemos treinar Um, dois, três, vamos pra começar Venham, nós vamos pular Que fortes vamos ficar Venham, nós vamos pular Venham, nós vamos pular Venham, nós vamos pular Sou um pirata, você é um pirata Sim, nós temos fechado O mapa que nos levará O tesouro pode apostar E rir, pois já nos citar Nós vamos camar Até o mundo encontrar Vamos em vencer E depois se não crescer Vamos em vencer Vamos em vencer Vamos em vencer Vamos em vencer